Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui no segundo vídeo do ano e mais um vídeo do nosso canal Fala galera, eu sou a Nick E o que que vai rolar? Leite! Depois de três, duas vitórias? Nossa, você já ganhou umas quatro, já Estamos com mais uns leite Puta! Gente, não fale em palavrão, ele caiu e bateu a coxa Você pode ter a chance de ganhar de mim agora Tá, sério, vou fazer tesoura Pedra, papel e tesoura Ai, Nick, o que que você vai fazer? É, começou, parece o... parece o... o Ali falando Eu vou querer... 270 beco real saindo de take reverse Puta merda Me lasquei Me lasquei Ó, o próximo vídeo galera Seis anos depois ele tá de volta Próximo vídeo do canal Free session do Togo Vai, Nichols Ai, lasqueu Porque lascou que pra mim é tudo jurosuite Ó, começar o ano Começar o ano levando uma surra Mas essa foi a melhor Eu vou pra me garantir Vai Ah, eu já tô com o coração apertado Hoje é dia 2 Dia 2 de janeiro Hoje é dia 2 de janeiro Eles tão vendo esse vídeo na sexta E você já tá fazendo meu coração acelerar Ah, vai Ah, não Cara, não pode ser Ele sempre erra assim Ele sempre erra assim Vamos tentar só uma Eu sei que não tá valendo Peguei B Mas é porque é tudo jurosuite Mas eu tenho a manha Ah, que droga Não, desnecessário Oh, na real Essa valeu, cara Não, Nichols Eu também B Ai, cara É porque pra mim é Tudo jurosuite Até do fake Ah, foi muita desplicência O que você vai fazer? Bê pra mim Nada pra ti Ah, que Ah, você já acelerou meu coração Não sei, calma aí Tá pensando Pode cortar Eu vou fazer Essa eu nunca fiz Top Miss Strong É pra sol Começou Começou Ai, cara Como não? Como que não valeu? Não Não tem como Lembra daquele esquema? Não tem como Dizer que não valeu Ai, vai Certeza, velho? Certeza Vai Caramba Ó, Nick Já Meu coração já acelera Quando eu pegar Ó, se você me passar a vez Eu vou tentar Sério Eu não posso, tipo Passar a vez assim Desplicente, tá ligado? Tá ligado, tá ligado Vai Vai Cara, era pra ele ter acertado Essa Ele encaixou tudo certinho Tudo BL BL Gente, fica até chato Fazer o Blade, né? Porque eu sempre repito As mesmas monobras Não, você não repetiu Quase nada Você não repetiu 270 back out Eu tinha feito Eu nunca tinha feito Top Miss Strong Pra Sol também, não Faz as que tu quiser Eu vou fazer Top Miss Strong Ah, começou Ah Ó, sério Eu preciso muito Pegar a vez Caramba Mano, ó Se ela seguir A estratégia dela Não errar Eu vou perder De zero, velho Lá vamos nós Ai, obrigado Deus Ela ia dar Top Miss Pra Sol Já era Já era Agora O pai não vai vacilar Porque tá BL Pro pai Pros mim Isso Ai, ai Essa aí eu me machuco Mas vamos que vamos, né? Vai, pai Vamos ver Ah, obrigado Deus De zero Eu não vou Dele pra mim Dele pra Nick B, L, B, L Pra L, B pra mim É Cara, eu não quero passar a vez Assim, de vacina Saca? Essa Eu não quero passar a vez Pra você Para, arrisca Eu errei a minha Pode fazer Tipo, à vontade Eu sei uma Eu sei uma Que vai ser estranho pra você Porque Eu tenho que tentar jogar a estratégia, né, galera? Aleup Porn Aleup Porn É Desculpa, galera Manu Que Desnecessário é essa? Porra Essa é muito desnecessário Quem não sabe jogar o jogo Saber jogar Ah, não, Nick Ah, se lascar Ela nem Mano, ela nem pratica essa manobra Ela nem treina Perdi a vez Ah, se lascar Eu vou fazer a laptop S De saindo de Efecto De 3,6 Reverse Ó, não é reverse, tá? É só 3,6 Só pra vocês saberem Ela sai normal pra cá Ah, não, é sério Galera, eu ando com ela Todo dia Ela não treina Aleup Porn Ela, tipo Malemar faz Aleup Porn Tá ligado? Tipo, não é normal É É os deuses dos blades Que defende essa menina Meu Deus do céu Ai, me lasquei Ah Não acredito que tu errou essa Ela fala, galera Que quando eu falo no meio da manobra As pessoas erram Tá se amando Eu só desculpei Passei a vez Qual que você vai fazer? Eu vou fazer Eu não quero passar a vez pra você Porque tudo me dá mal Vai, qual que eu tô fazendo? Eu vou fazer uma bem diferente Qual? Uma bem diferente Que seria bem diferente Deixa eu pensar numa bem... Não, eu não quero passar a vez, mano Eu tenho a chance de ganhar de você agora Escolhe, cara É... Ficha e grepe Vai Ah, não, sério Eu vou fazer a tua PS Saindo de 3,6 Eu falei errado o nome, né? Não é reverse Reverse é pra cá Não, eu já tô... Primeiro blade do ano Eu já tô puto Da cara Vai Ah Passei vela, tá? Passei um monte de vela, mano Errar esse ficha por causa de vela? Pois é, mano Vai Vai A laptop é a gente 3,6? É, talvez Que nervoso Ah Ah Cara, mas como que eu vou dizer que não valeu? Tipo, galera Às vezes quando ela faz a manobra Ela não gosta tanto Aí o que acontece? Ela fala Ah, não valeu Mas ela acertou Só não foi do jeito que ela queria Não, mas valeu Só não foi da hora do jeito que eu queria É, não Foi bonito Não foi bonito Ai, que porra Já vai muito tomar a tua vez Tá, BLA pra mim, B pra você Tá feito, mano Concentra Concentra Ah, sério BLA, BLA Tá Tá perdendo a graça Ai, deus do céu Ai, deus do céu Será Aエ, calina Você quase caiu Tá ok Tá BLA pra mim e B pra você? É. Nossa, eu girava pra errar essa. Vai. Eu sempre falo isso, né? Vai. Acertou, mano. Foi tiquitinho, né? Valeu. Encaixa aí. Isso. Eu girava... Mano, eu girava pra errar. Posso tentar mais uma? Ah, cara. Tu já fez, não precisa. Vai. Não vou perder, não vou passar a vez por desplicência agora. Vai, o que eu tô fazendo? É. Cara, eu vou ter que apelar uma. Qual? Backslide pra Cande. Eu sabia. Caralho. Mano. É tipo um totózinho. Tipo, eu já fiz... Com o pé direito. Com o pé direito. Nada é impossível, eu vou fazer. Vou dar a minha vida. É backslide ou é sua? É. Foi tipo... Foi tipo um totózinho de backslide pra Cande. Ai, cara, não acredito. O Apex Grind meu foi bem mirrado. Mas ela deu algumas mirradas também. Ok? Vai. Minha zica. Tá BLA pra mim e B pra ela. Ai, BLA. Mano, eu me confundi, eu nunca ia conseguir fazer essa. É. Olha só, tem que falar o jeito da saída, né? Sim. Eu quero 270 back savana saindo de fake 3.6. Tá bom. Vai. Caralho, essa aí eu não faço, mano. Cabreiro. Foi, mano, foi no susto, foi no medo, mas eu saí. Eu saí. Ó. BLA pra mim, BL pra Nick. Ah, não, acredito. Não, a Nick se acertou. Ah, não errou, Nick. Não errou, Nick. Não importa, Nick. Ah, Nick. Olha, não errou. Nick, não. Nick, não errou. Cara. Mano, coloquei a mão. Ó, os deuses. Nick, não é colocar a mão, pode. Ah, vai tomar banho se existir os deuses do Blade. Ela nunca fez essa manobra, ó. Ela não treina a lip porn, eu mandei. Ela nunca fez blind back savana saindo de fake 3.6. Pra se lascar. Galera, eu nunca esperava acertar essa, né? Mas quando é Blade, a gente se joga, né? E a gente aprende manobra nova. Esse é o bom do Blade. Tá. Então tá, BLA pra mim, BL pra você. O que você vai fazer? Eu vou fazer blind back savana pra lip show. Blind back savana pra lip show? Nossa, não faz nem... Eu não consigo... Não faz nem sentido na minha cabeça. Ai, mano. Que apelona, velho. Eu acho que eu já fiz essa na mini-riff de acarazinho. Que eu até gravei um vídeo marcando você dos blind back savana. É. Então, já que a gente tá nos blind back savana, eu vou dar blind back savana top show. Caralho. Vai. Tá feita. Ah! Vou pichar mesmo, galera. Ai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E eu também vou fazer. A gente tá... Parece que já tá eu e ela numa de blind back savana. Eu vou fazer o blind back savana pra step over top show. Tó, segura. Vacilei, mano. Não deveria ter ido. Agora eu não vou vacilar. Ah, não. Sério, 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 sério. A sua vez eu vou repetir a mesma. Mas agora eu vou bem concentrada, cara. Você vai fazer a mesma? Vou. Caracas, pra você parece muito fácil. Mano, pra ela parece muito fácil essa. Ô, galera, eu não vou, eu não vou, mano. Eu quero ter a chance. Eu tô com BL, ela com... Eu com BLA, ela com BL. Eu vou fazer outras, cara. Não pode ser. Pode ser. Vou fazer... É... Não, mano. Eu preciso, preciso... Sei lá, cara. Um dia eu preciso renascer, né? Eu vou fazer... Que, cara, chega aqui e dá um branco. É tanta manobra. Tu tem várias. É, que dá um branco. Vou fazer... Meu Deus. Meu Deus. Que loucura. Deixa eu pensar. Ah, eu não quero passar a vez. Eu quero... Vou fazer... Fake 3, minha kind. Tá. Fake 3, minha kind, né? Vai. Clássimo. Essa eu não acerto, assim. Essa eu não acerto. O que eu perco pra isso? Tá. BLA pra mim e BLA pra Niki. Ah, BLA. BLA, BLA. BLA, BLA. Vamos pra cima. Ali é pro top solto. Pessoal. Pode sair de qualquer jeito, tá? Como assim? Mano, essa aí a gente é muito fácil. Ela é muito traiceira, essa aí. Achei bem legal. Ah, não, cara. Vai se lascar, velho. Não, vai se lascar essa menina. Olha, eu tô fazendo todas as que ela não tem treinado, que ela não tem feito. E vai se lascar. Adeus. Deuses do Blade. Vai errar, sim. Deuses do Blade. Eu vou fazer o Whiteback Savannah pra ler pro show. Eu quero muito acertar essa. Porque eu tenho certeza que ele vai errar. Tá o quê? BLA, BLA, né? Pros dois. BLA pra mim e BLA pra ela. Caramba. Ai, obrigado, Deus. Ela acabou de me dar uma chance de ganhar o Blade. Vou ganhar. Não sei como, mas eu vou ganhar. Tô nervoso. Tô um pouco nervoso pra ver se... O que que eu faço, saca? Cara, já que ela acertou a Leptop Soul, e ela foi muito zica, eu vou fazer a Leptop Soul Yau. Sabia. Vai. Essa eu não faço, hein? Essa eu não treino. A Leptop Soul Yau. Agora a Niki tá com o BLA-D e ela tem duas chances. Ela só toma a minha vez se ela acertar na primeira. Tá. BLA-D pra Niki, BLA pra mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Ah, hoje... Não vou comemorar, porque ainda tem o... O jogo tá aberto. Não, mano. Tá muito bom. Vai. Qual eu tô fazendo? O que eu vou fazer? Não era essa, mas eu teve... Não, é pra... Cara do céu. Escolhe. Cara, eu vou no teu erro. Que eu sei. Mas os deuses estão te... Savana de fron. Ah, caramba. Tu tá vacilando. Tô vacilando? Ai, cara, você tá me tendo psicológico, né? Eu tô vacilando? Não, ela tá jogando... Não, é estratégia. É tipo assim, pra eu não fazer. Savana de fron. Vacilou. Vacilou. Vacilou, achei muito, mano. Oi? Eu posso muito ter a chance de acertar e passar a vez pra mim. Como é que é? Posso muito ter a chance de acertar e passar a vez pra mim. Ué, você me deixou tão em choque que eu fiz mim errado. Ela tá falando que eu vacilei, mano. Ela tá começando a meter o louco comigo. Eu falei! Ela falou. Legal. É. Ela continua por um e eu com BLA. O que que tu vai fazer? Eu vou fazer... Caralho. Eu vou fazer top porn pra sol. Ai, cara. Ó, não tem problema se eu não sair de fake, né? Tu não disse isso? Ela falou top porn pra sol. Top porn pra sol. Top porn pra sol. Mano, eu te avisei. Tu tava vacilando. Eu... Eu não vi que você tava tão boa de salvar na sua. Caralho! Ah, ele jogou o jogo. Ele sabia isso. Ele fez a cara de impressionado. Tipo, ah, nossa, essa aí eu não sei. Cabreiro. Passei a vez. Tá. Agora, eu vou fazer uma legal. Frontenuggen pra ler pièce. Tá. Caralho. Eee. Tô ferrada nessa. Tem duas chances. Ah, moleque! Duas tentativas pra Nikon. Frontenuggen pra ler pièce. Caralho. Já não perco a vez. Deuses do Blade, hoje não foi o dia de vocês. Tá ligado? Ela tá falando que tá ferrada. Não. Não acredito. Deu bolet. Caralho, mande faz muito tempo. Me gola. Meu Deus do céu, cara, meu coração. Meu Deus do céu, 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 Tá feliz? Mano. Não, ele apelou, ele apelou. Obrigado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá um abraço aqui, Nik. Ó, já tava virando freguês. Caraca, 2023 é meu ano, eu ganhei no Blade da Nik, mano. É, seu ano, seu ano. Bah, galera, eu tô triste. Manda uns recadinhos pra todo mundo. Galera, se vocês gostaram, não é pra gostar, né, porque tem outros. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, seu comentário. E se inscreve no nosso canal, né, galera? Tamo junto. Beijão. Ah, me dá um abraço. Foi muito disputado, Nik. Foi, foi. Tipo, cara, hoje a gente deu uns vacilos junto do Blind Back Savannah, mas a gente tava muito disputado. É. E você aprendeu uma bem cabreira. É, Blind Back Savannah 103. Manda lá, pra nós gravar. Manda lá pra nós gravar pro seu Reels, pro Reels dela, ó. Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aí. E tamo junto. E o próximo vídeo, o Tom tá ali, ó. Tudo indica, ó. Tom veio visitar o Brasil. Seis anos depois, ele tá de volta no canal. Pra quem é antigo do canal, conhece bem o Tom, a gente vai gravar agora um free session com ele. Então, terça-feira que vem, free session com o Tom.